Vou dividir contigo meus três principais objetivos quando estou fazendo qualquer tipo de venda. Como eu tenho um DNA muito comercial, muita gente pergunta, Caio, quais são os principais objetivos de um vendedor top? E eu vou falar o que eu faço, tá? Desde toda a minha carreira como vendedor, eu comecei ainda muito moleque, tá? E de tudo que eu já vendi na minha vida, isso são meus três grandes pontos quando eu vou fazer qualquer tipo de venda, tá? Funciona muito tanto para produto, que é a minha raiz, tá? Eu sempre vendi produto físico, tanto para serviço, se você comercializa serviço. Então vamos lá, meus três principais objetivos quando estou fazendo qualquer tipo de venda. O primeiro, eu gosto de encantar o cliente. O encantamento é uma coisa que eu gosto. Eu acho que se você me acompanha um pouco mais tempo, você já percebeu que eu gosto, sabe, da parte visual, eu gosto da experiência por de trás. Eu gosto desse primeiro contato, tem que rolar o uau. Para mim, o uau, ele fixa, ele grava, o uau, ele vende, o uau, ele reververa, sabe? Ele ecoa. Quando uma pessoa tem uma má experiência com alguma coisa, eu esqueci agora o número, mas essa pesquisa é muito boa. Mas eu vou falar, enfim, de maneira genérica, porque eu não lembro agora o número e eu não quero descarteirizar a pesquisa. Mas quando você tem uma má experiência, você conta para um monte de gente. Quando você tem uma boa experiência, você conta para menos pessoas. Então eu gosto de privilegiar, que é ter uma ótima experiência, para, primeiro, assegurar que o seu produto não seja mal falado, que o seu serviço não seja mal falado. Então eu gosto muito de ter um encantamento, eu gosto de uma boa experiência, até com a primeira conexão do produto, o jeito que ele é apresentado, o jeito que a pessoa, sabe, utiliza, testa, que a pessoa tem o contato inicial com o teu produto. Sim, pense, da primeira vez tem que encantar. Pensa o seguinte, o primeiro contato com o teu produto ou o teu serviço, rolou uau naquela pessoa? Esse é o meu filtro. Se rolou uau, foi muito bem feito o encantamento. Se não gerou uau, puta, você deixou a desejar. Você poderia ter explorado mais uau. Então eu gosto de rolar uau. Uma boa apresentação, uma boa demonstração, um bom primeiro contato. O segundo é atender a necessidade do cliente, tá? Porque às vezes ele tem uau com alguma coisa, mas aquilo não vai atender a necessidade dele. E por mais que nós que temos, eu tenho uma veia muito comercial, a gente fica muito inclinado a realizar a venda. A venda dá tesão. Mas o meu objetivo principal, depois de ter o encantamento, é atender a real necessidade do cliente. Por exemplo, o que ele veio buscar? Ele vai ser preenchido com esse produto ou serviço específico? Se a resposta é sim, puta, eu vou com tudo, eu vou seguro. Aí eu coloco a minha energia. Então o meu segundo principal objetivo é vou atender as necessidades do meu cliente. E pra eu entrar no terceiro e último atributo, sabe, tópico, coisas, meu drive. Meus objetivos de quando eu tô fazendo uma venda. O terceiro objetivo é entregar mais do que ele esperava. Sabe, surpreender, o over delivery. Eu encantei ele com um ótimo primeiro contato. Eu atendi as necessidades dele com produto específico pra necessidade dele. E o terceiro, o produto, sabe, entregou muito mais do que ele esperava. Puta, pra mim é uma venda perfeita. A experiência que ele vai ter no geral, de ser encantado, de atender a sua necessidade, entregar mais do que ele esperava, é uma combinação, assim, poderosíssima, pra uma venda muito acentuada, e uma venda que vai se repetir, e ela vai trazer uma herança muito forte. Provavelmente esse cara vai ser um grande promotor do teu produto, do teu serviço. Ele vai ser a melhor propaganda que você poderia sonhar em ter. Um cliente altamente realizado, assim, surpreso, encantado, e de certa maneira, ele fica apaixonado por todo aquele seu tratamento, aquele atendimento, aquela solução, aquele cumprimento daquela necessidade. Então, só recapitulando, encante, atenda a necessidade, e surpreenda, entregando mais do que ele esperou. Isso é sempre o meu core. Eu não perco como se fosse o norte da minha bússola. São as três coisas que eu não gosto de perder de vista. E qualquer venda minha tem que ter isso, senão, puta, eu falei assim, não foi uma ótima venda. Pra mim, ótima venda é com todo mundo ficar feliz. Ótimo negócio não é só quando você fechou a venda. Ótimo negócio é quando o cliente foi realizado e você fechou a venda. E pergunta pra você, qual que é um atributo que não pode faltar em qualquer tipo de venda? Seja ela uma venda de produto ou de serviço. O que não pode faltar? Coloca aqui. Quero ver, quero aprender com você quais são os seus principais insights. Eu dividi três dos meus principais. Eu quero ouvir um seu pra gente poder aprender junto, beleza? No mais, até o próximo vídeo. Tamo juntas. Não deixa de se inscrever nesse canal. Só tem gente fera aqui querendo, enfim, buscar mais, buscar ser melhor. Então, se inscreva, clica no sininho e nos vemos no próximo bate-papo, tá bom? Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho